Salve galera, como vocês estão? Hoje eu vim mostrar pra vocês a nova linha masculina da Muriel, a Black Barber. Todo mundo acha que a Muriel só trabalha com produtos femininos, mas não. E é justamente essa novidade que eu vim mostrar pra vocês aqui. O bom dessa novidade é que a linha Black Barber é composta por produtos que vão dar um efeito mais liso e sempre tanto do seu cabelo quanto da barba. E a melhor parte é que a gente vai conseguir esse efeito sem a utilização de químicas. E vocês sabem que as químicas podem danificar o seu cabelo e a sua barba. E é justamente isso que eu vim aqui trazer pra vocês essa novidade. O primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é o óleo para barba para uso antes do banho. Esse produto tem um mix de óleos especiais que vai hidratar, recuperar e amaciar a sua barba. E o modo de uso é muito simples. Basta passar o óleo na sua barba com a ponta dos dedos, massagear, deixar alguns minutos e depois enxaguar no banho. E essa linha também tem o shampoo e condicionador para cabelo e barba, que trazem na sua composição depantenol aminoácidos que ajudam a diminuir o frizz. Na hora do banho, aplique o shampoo e condicionador na barba e no cabelo, massageie, deixe fazer bastante espuma. E se preferir, repita o processo. Outro produto também da hora é a máscara para cabelo, barba e bigode. Além do depantenol de aminoácidos, também tem o óleo vegetal para dar um efeito mais liso e condicionante. E o bacana desse produto é que o seu enxague é opcional. Pra usar é fácil, basta aplicar ainda com os fios úmidos. Por fim, a linha Black Barber traz a pomada modeladora. Pra quem curte modelar a barba e o bigode, pode apostar nesse produto. Além de deixar os fios do jeito que você quiser, vai trazer hidratação e brilho. E a pomada funciona da mesma forma que vocês estão acostumados. Basta aplicar e modelar da forma como você preferir. E não é só isso. A linha Black Barber também tem o gel para barbear e o pós-barba. E esses produtos podem ser usados por você na sua casa ou por profissionais. Mais informações aqui embaixo na descrição. A linha Black Barber está disponível em farmácias, mercados, barbearias e perfumarias de todo o Brasil. E também em lojas online. E aí, curtiu as novidades? Tem mais dicas de como cuidar da barba? É isso aí. Comente aqui embaixo no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar o nosso vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho